Oi gente, olha só o pão que eu vou fazer hoje. Vou fazer o pão francês, aquele pão gostoso com casquinha crocante. Ele é muito fácil, é bem poucos ingredientes que a gente vai usar e eu vou passar para vocês todas as dicas para que você consiga fazer aí na sua casa. Lembrando que aí no canal tem a cuquinha e tem a massinha com creme, que são mais dois pães de padaria que fazem o maior sucesso aqui no sul. Então bora lá fazer essa delícia. Bom gente, primeira dica para fazer pão francês. Preciso de água gelada, muito gelada, quase congelando. Se a sua água aí, ah Lu, eu só tenho água, mas não está muito gelada. Então você pode colocar o gelo para deixá-la bem gelada e depois você retira o gelo na hora de usar a água. Então aqui eu tenho 300 ml de água super gelada. Se você não tem como medir 300 ml, não se preocupe que eu vou mostrar o ponto da massa e você vai conseguir fazer sem medir a água. Então pronto, está aqui a minha água gelada. Vou deixar aqui. Aqui na tigela eu tenho 500 gramas de farinha de trigo. Ah Lu, muita gente me pergunta, como que o meu pão fica tão branquinho? Como que ele fica tão fofinho? Então a farinha para fazer o pão, ela tem uma dica bem importante para você comprar no mercado. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário o link que eu fiz falando como escolher a melhor farinha para pão. Para quem não viu ainda, está no meu outro canal. Então 500 gramas de farinha de trigo, vou usar aqui de sal 10 gramas, tá? Então em colheres vão dar duas colherzinhas de chá cheia de sal. Estou usando aqui o sal rosa, mas pode ser o outro. E de açúcar, para esse pão, vai apenas 5 gramas, tá? Vai mais sal do que açúcar. Por isso às vezes eles chamam de pão de sal. Essas 5 gramas vai dar uma colherzinha de chá. Eu vou deixar aí na descrição também todos os ingredientes em gramas direitinho. E aqui eu vou usar uma colher de sopa cheia, que pode ser margarina ou manteiga. Vai dar 30 gramas. Então, gente, já misturei aqui um pouquinho, tá? O sal e o açúcar na farinha. E agora eu vou colocar aqui o fermento, tá? De fermento, para esse fermento seco para pão, eu vou usar 10 gramas. Ou você usa uma colher de sopa bem cheia. Se você usar o fermento fresco, você use 30 gramas de fermento. Mistura aqui o fermento também na farinha. E agora eu já posso começar a colocar a água gelada aqui. Então, vou colocando aos pouquinhos e vou misturando. É só isso que você precisa fazer até chegar no ponto que eu vou mostrar. Por que que eu estou usando água gelada e não água morna? Porque a gente vai trabalhar essa massa e eu não quero que ela cresça enquanto eu estou trabalhando com ela, tá? Então, por isso a gente usa a água gelada. Agora eu vou colocar a mão na massa. Já coloquei uma luvinha aqui para ficar mais fácil. Então, agora a gente vai misturando aqui. Misturo bem. Ó, gente, pode notar, ó, que a farinha está toda na massa, inclusive está ficando limpo aqui a tigela, porque ela está toda unida. É assim mesmo que vai ficar, ó. Então, tá aí, gente, ó. Consegui unir toda a massa. Ó, a tigela ficou limpinha. É esse o ponto. Ela não está grudando nada. Então, Lu, errei na farinha, errei na água. Você pode consertar. O importante, ó, é esse ponto aqui. Ficou limpinha a tigela e você consegue manusear a massa sem que ela grude. Então, se faltar um pouco de água, pode colocar. Se faltar farinha, pode colocar também. É bem fácil. Agora, gente, é que vem o pulo do gato, tá? Olha só. Pão francês, a massa precisa ser trabalhada. Pode notar, olha o aspecto dessa massa, como está feio, né? Você vai ver daqui um pouquinho, depois que eu trabalhar com ela. Como você pode trabalhar com essa massa? Se você tem planetária, coloca o gancho. Faz em duas partes para não judiar muito da batedeira. Deixa ela trabalhando no mínimo cinco minutos com a massa. Se você quer sovar na mão, pode sovar. Se você tem rolo, eu vou usar o rolo para abrir e fechar a massa, que eu acho muito mais prático. Então, vou pegar o rolo. Então, gente, vou cortar essa massa aqui na metade, porque eu gosto de trabalhar com um pedaço menor, que fica mais fácil. E vou começar com esse pedaço aqui, tá? O que eu vou fazer, gente? Eu vou abrir e fechar essa massa várias vezes. Então, vai ser como se eu estivesse sovando. Se caso... Ah, Lu, a massa grudou um pouquinho. Bota a farinha, que ela para de grudar. Ó, dobro, abro novamente. Então, você vai escolher a maneira que você quer trabalhar com ela. Ou na planetária, ou sovando na mão, ou com rolo. Eu vou fazer esse trabalho durante dez minutos, tá? Até que eu note que ela mudou a textura. Abre, fecha, dobra ela, abre novamente. Gente, e assim eu vou fazendo. Olha só, gente, deixa eu mostrar para vocês a diferença. Essa massa aqui que eu estava sovando com o rolo. E essa outra parte aqui, eu não mexi ainda. Olha a diferença na textura. Isso é bem importante. Quando a sua massa começar a ficar lisinha, já está boa para você modelar os pães. É isso que você tem que cuidar. Na padaria, para trabalhar com a massa, eles usam o cilindro ou a sovadeira. Aí, deixa a massa assim, bem lisinha. Pronto, gente. Já trabalhei as duas partes. Então, a massa mudou a textura, ficou lisinha. Você já pode modelar os pães. Então, gente, peguei uma forma bem grande que eu tenho aqui. E untei ela com bem pouquinho óleo. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar uns pedaços da massa e vou modelar os meus pães. Se você quiser eles todos padronizados, o mesmo tamanho. Você pese os pedacinhos de massa que vai ficar tudo igual. Então, eu vou cortar aqui um pedacinho. E vou abrir esse pedacinho com o rolo. Você pode também abrir na mão. Mas eu prefiro abrir no rolo. Pronto, abri ele com o rolo. Agora, eu simplesmente venho fazendo um rolinho com a massa. Ó, gente. Vai ficar assim. E coloco aqui na forma. Olha só, gente. Já modelei todos os pãezinhos. Então, agora, o que a gente precisa fazer? Esses pães vão crescer. Então, eu vou levar para um lugar bem fechadinho. E vou esperar eles crescerem até dobrar de volume. Olha só, gente. Deixei meus pães crescendo aqui durante uma hora. Até que eu notasse que eles cresceram bastante. Isso pode variar de acordo com a temperatura do dia. Pode levar mais de uma hora. Ou pode levar menos tempo. Agora, o que eu vou fazer? Eu peguei aqui uma gilete que eu uso só para pão. Ou você pega uma faquinha bem afiada. E eu vou fazer um corte no centro do pão. Ó, assim, gente. Fazer ele meio deitadinho. Pronto, gente. O corte não é muito profundo. É mais ou menos, ó, um centímetro, tá? De corte. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou borrifar a água aqui por cima. Para que quando eu colocar esse pão no forno, dê um choque e ele fique com aquela casquinha crocante. Nos fornos de padaria já tem vapor no forno. Daí não precisa fazer esse processo. Você vai pegar um borrifador que seja novo ou que você já use na cozinha para alimento, tá? Tem que ser limpo e higienizado. Ó, coloquei a água aqui em temperatura ambiente. E agora, vou borrifar aqui um pouquinho em cada pão. Ó, deixa ele molhadinho. E agora, eu vou levar para o forno. Então, pré-aqueça o forno antes, 10 minutinhos a 250 graus. Colocou o pão, baixa para 200 graus. Gente, olha só como ficaram os pães. Aqui no meu forno levou mais ou menos 30 minutinhos. Mas atenção para as dicas. Se o seu forno não tiver dourador, nos últimos 10 minutos você volta a temperatura para 250 graus. Para que ele doure por cima. Se você tiver dourador, nos últimos 10 minutos você liga o dourador. E o ponto do pão é de acordo com o seu gosto. Quer ele mais moreninho, quer mais branquinho. Vai deixando no forno e cuidando o ponto que você gosta. Gente, vou pegar um pãozinho aqui. Mas tem que cuidar porque ele está bem quente. Olha isso, gente. Olha a casquinha. Igual aquele pãozinho que você compra na padaria. Casquinha crocante. Então, é assim que esse pãozinho fica. Ó o barulhinho. Vamos ver se você consegue ouvir. Gente, que delícia. Olha isso. Vamos abrir essa massinha gostosa. Olha a situação, gente. Ele está quentinho. E olha a situação desse pãozinho. Que delícia. Eu vou experimentar aqui. Nossa, gente. Sensacional. Ó o miolo igualzinho àquele que você compra. Olha isso, gente. E a casquinha super crocante. Só um cafezinho aqui. Tá aí, então, meus amores. A dica de hoje. Um beijo. E tchau, gente.